A espera parece sem fim, já são aproximadamente 5.376 horas de gestação. Nesses 224 dias, Laura cresceu e a ansiedade da mãe também. Foram apenas 8 meses para organizar tudo, mas não digo, os sapatinhos já estão no lugar, a decoração, só falta a tão esperada Laurinha. Vanessa Cantor, e de uns tempos pra cá, sentiu que estava na hora de exercer outra vocação, a de ser mãe. Passou mais de um ano tentando, até ver a notícia. Eu chorei tentando, eu chorei tentando, que eu nem sabia o que fazer, graças a Deus, minha família, né? Ficou todo mundo, principalmente com a esposa, que a gente ainda estava ali, mas graças a Deus, eu estou muito feliz e é um momento muito bom pra mim. Laura nem nasceu, mas já está se acostumando com o trabalho da mãe, que até os 7 meses subia no palco com esse barrigão. Eu tenho certeza, acho que ela vai dizer canura, pode ter toda certeza, porque ela não me apreia em nada, ela não mexe, não faz nada. Eu danço, eu canto, eu mexo, graças a Deus, ela não me apreia em nada. Olha, ela já compreende a mamãe, né? Vanessa tenta controlar a ansiedade, mas quem é mãe sabe que a vontade de se curar e de ver o filho é difícil de manter. Eu dou um pacamento de paródromo, né? E eu sou qualquer nozinha, eu não sei o que, 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 eu não sei o que.